A Forte Seguro Eu não te quero mais E até dá pra ver O brilho dos meus olhos O som da minha voz Falando ao telefone Isso dói Você não faz questão A gente se vê Mas o meu coração Só bate com você A rua está vazia A rua se apagou É O meu dia a dia A Forte Seguro A Forte Seguro E não vem Vem ficar comigo E não vem Vem ficar comigo E não vem Vem ficar comigo E não vem E não vem E não vem Mãe 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 Dado Tudo que eu quero na vida É extravotivo Vem ficar com certeza O seu amor Seu amante É seu amigo Me fala coisas loucas No seu ouvido Saudades vão ser Saudades do teu cheiro E do teu sorriso Esquece o que passou Dentro da comida E saudades do teu cheiro E do teu sorriso Esquece o que passou Você não faz questão Não A gente se vê